15 de junho de 1969, um domingo, a TV Cultura entra oficialmente no ar. O objetivo do povo e do governo do estado de São Paulo, ao criar a Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativa, se torna realidade. Os novos e modernos equipamentos, o projeto arquitetônico de prédios soltos no jardim, como se fosse um campus universitário, estão prontos para a inauguração. A autonomia administrativa e a fidelidade ao conceito de TV Pública constam dos estatutos e são garantidos por um conselho curador. E também por uma equipe de primeira linha, disposta a viabilizar a ideia de uma TV que cumpra seu papel na formação de cidadãos conscientes. Nos primeiros meses, a TV Cultura permanece no ar apenas 4 horas por dia, das 19h30 às 23h30. Hoje, são 22 horas de programação diária que atinge praticamente todos os pontos do Brasil. A preocupação com o meio ambiente, a música, a arte, o cinema, o teatro, a poesia e a literatura estão sempre presentes na tela da TV Cultura, cumprindo o compromisso de registrar e refletir as manifestações culturais do país e do exterior. Há 30 anos, a emissora se orgulha em privilegiar o respeito, a cidadania e a inteligência do espectador através de um jornalismo ágil e independente. A qualidade dos programas, que oferecem uma alternativa real de conhecimento, informação e entretenimento, é reconhecida e premiada nacional e internacionalmente. Na área infantil juvenil, a emissora se impõe com produções originais que transformam a marca Rá-Tim-Bum em sinônimo de qualidade em programação infantil. Atenta à evolução da mídia e às necessidades da comunicação empresarial, a TV Cultura aperfeiçoa os instrumentos de comercialização de espaço. Oferece alternativas criativas para quem busca diferenciação, patrocínio, co-produções como meio de aproveitar ao máximo o alto valor da associação entre uma empresa e uma emissora do porte da TV Cultura. São vários formatos que transformam o patrocínio numa mensagem direta, preservando os valores humanos e culturais. Um compromisso que teve início há 30 anos e permanece na conquista diária de um público acostumado a selecionar informação e escolher sempre o melhor.